Tudo bom, gente? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa sensação que muitas vezes você tem de que as coisas estão para acontecer, falta pouco, mas é melhor esperar um pouco mais, não é? Até quando? Até a próxima encarnação? A gente já fala sobre isso. Olha, gente, parece exagero, mas não é, viu? Tem gente adiando tanto que desencarna sem realizar tantos sonhos possíveis. Não que eu veja algum sonho como impossível, não é? Mas mesmo aquelas coisas pequenas, pequenas realizações do dia a dia, eu vejo as pessoas adiando, adiando, adiando. E muitos alunos vêm me perguntar, ouvintes da Rádio Mundial, do programa Entrevidas, que eu apresento, ou aqui mesmo do canal no YouTube, Marcelo, por que eu adio tanto as coisas? Eu vejo que as pessoas não têm muita consciência do que as motiva para tanto adiamento. Os adiamentos, eles acontecem especialmente por uma exigência muito grande que você tem consigo mesmo. Uma exigência de que tudo dê certo de primeira, uma exigência de perfeição, uma exigência de uma situação em que ninguém te critica, em que ninguém te desaprove, e principalmente vem pelo medo do fracasso, o medo de se frustrar. É muito importante, sabe gente, a frustração. A criança, quando ela, na educação, ela tem um equilíbrio, quando os pais ensinam a criança o equilíbrio entre realizar alguns desejos, mas também sentir-se frustrada por outros. Isso é bom para essa criança, porque torna-se depois um adulto que percebe que é possível realizar sonhos, mas também a vida, às vezes, apresenta um não para você. E esse não precisa ser bem aceito, com naturalidade, não é? Porque a vida nem sempre, naquele momento ou daquele jeito, vai te abrir uma porta. Às vezes falta preparo seu, às vezes você está no lugar errado, com pessoas erradas, às vezes a sua ideia é boa, você não se sente ainda capaz de abraçar o mundo e crescer e prosperar naquele momento. O sentimento de merecimento é uma chave muito importante. Então o adiamento, ele se torna uma forma de você tentar controlar um pouco a situação e evitar o sofrimento. Olha só, toda pessoa que adia demais as coisas, é porque já sofreu traumas de tentativas frustradas e sofreu muito por causa disso. Então o que você tenta ao adiar, a realização de qualquer sonho, tentar ser feliz na vida profissional, uma ideia de um projeto, de um negócio, de um novo empreendimento ou de uma tentativa, uma nova tentativa amorosa, depois do fim de um casamento, de algum relacionamento que não deu certo, tudo isso, tudo que você adia, na verdade, é como dizer um grande não para a vida. Olha, é como se você dissesse, eu estou morrendo de medo, não é? E eu não quero que a vida me apresente nada de novo agora, eu quero repetir o passado, porque esse passado eu controlo. É o que se diz popularmente da pessoa estar acomodada em um ambiente seguro, a chamada zona de conforto, não é? E às vezes você não quer sair dessa zona de conforto, você não quer realmente se jogar na vida. E eu vou dizer para você, todo adiamento que você faz é uma ilusão. Todo adiamento que você faz é jogar o seu tempo, que é a sua vida, no lixo. Porque todo adiamento, gente, ele lida com algo irreal, que é a ideia de um futuro. O futuro nunca chega se você não começa no presente aquilo que deseja. Então o que você precisa daqui para diante para começar a mudar esse comportamento, parar de adiar as coisas? Aceite a frustração. Primeira coisa, aceite se frustrar. Segundo, dentro disso, aceite errar, aceite o fracasso. Entenda que você vai tentar e possivelmente fracasse. E aí o que você vai fazer? Vai tentar de novo, mudando algumas coisas, tentando acertar aquilo que foi errado na primeira tentativa. Ou seja, você vai amadurecer. Você vai fazer aquilo que a humanidade toda faz. É só você olhar a história de qualquer nação no nosso planeta, gente. A história mostra como que os erros levam a aprendizados e ao acerto e assim a sociedade progride. E o indivíduo é igual. Nós precisamos tentar, não é? Por mais que a gente tente pegar experiências alheias, ajuda. Ajuda você ter um exemplo de uma pessoa. Fala, puxa, deu certo com essa pessoa, tal comportamento. Vou tentar. Vou ver se isso se ajusta a mim, se isso se adapta a mim. Mas e quando não se ajusta? E quando não se adapta? Não dá pra você querer o tempo inteiro acertar do mesmo jeito que os outros acertam. Assim como pra você pode ser que uma tentativa que não deu certo pra mais ninguém funcione. Então é muito importante que você se conheça. É muito importante que você se respeite. Mas é muito importante que você jogue fora o medo de errar. Esse medo de errar, o medo da frustração, o medo da perda. Volte a agir como uma criança, gente. A criança tem essa sabedoria nata, não é verdade? Ela vai aprendendo as coisas e tentando sem o conceito do julgamento do certo e errado, como se o errado fosse um pecado digno de algum tipo de punição. Se você erra, é aprendizado pra você. Você tá crescendo, você tá ganhando poder. Então para de se sentir incapaz, porque não existe o incapaz. Existe o aprendiz. Não é? Você que sabe. Você quer se colocar como um incapaz ou como um aprendiz? Eu não sei, mas eu vou aprender. Vivendo, vivenciando. Agora, se você olha pra si, percebe que é uma questão de autoimagem? Se você olha pra si e fala, eu sou o incapaz, eu não vou conseguir lidar com isso, porque eu nunca vivenciei isso. Você tá baseando no quê? Esse medo de tentar. No seu passado. Mas e se você não teve essa experiência ainda? Ou porque é muito jovem, ou mesmo que não seja muito jovem, você nunca se arriscou desta forma? Tá tentando pela primeira vez? Beleza, tente como uma criança. Seja um grande aprendiz. Essa é a chave pra acabar com todo esse vício, porque o adiamento é um vício, né? Tudo que você adia, que o teu coração tá pedindo de verdade, como eu falei, é medo. É medo, o tempo todo medo. Então, meus amigos, quando você ouve aquela frase, não deixe pra depois o que você pode fazer hoje, eu não concordo com ela. Porque quando você diz isso, né? Não deixe pra depois o que você pode fazer hoje, o que eu ouço as pessoas dizerem? Ah, mas eu não posso fazer hoje. Então, o adiamento, ele torna-se, na verdade, o único caminho. Eu diria pra você, não deixe pra depois aquilo que você pode tentar hoje. Não o que você pode fazer, não aquilo que necessariamente você vai conseguir. Não se exija isto. Se exija apenas tentar, né? E desde que você esteja realmente seguindo o seu coração, tente quantas vezes for necessário. Você vai encontrar o seu caminho e vai prosperar, tenho certeza, ok? Espero que a dica tenha ajudado vocês, né? Mais uma vez aqui no canal Marcelo Cotrini no YouTube. Se inscreva aqui no canal pra receber os avisos das novidades, dos vídeos novos e lançados, né? Se curtiu, dá seu like também, agradeço. É importante pra mim a opinião de vocês aqui. Coloquem as opiniões interagindo comigo. E é isso, meu povo. Muita sorte e prosperidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto